O Supremo Tribunal Federal está para decidir a possibilidade da prisão em segunda instância. E neste vídeo, vamos tentar explicar para você essa discussão. A Constituição Federal diz que ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Com base nisso, alguns dizem que a pessoa só pode ser presa depois de julgado o último recurso no último tribunal. Vamos apresentar para você cinco razões pelas quais discordamos com devido respeito de quem pensa o contrário. Primeiro, a Constituição fala que ninguém será considerado culpado antes do fim do processo, mas não que não poderá ser preso antes. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, desde a promulgação da Constituição de 88 até 2009, sempre entendeu possível a prisão de condenados após julgamento em segunda instância. Em segundo lugar, nenhum princípio constitucional absoluto. Eles devem ser interpretados de forma a ser compatibilizados com outros princípios, como da justiça, da eficiência, da proteção à vida, segurança e probidade, que devem ter nas regras penais a sua devida proteção. Em terceiro lugar, devemos levar em consideração que o princípio da presunção da inocência é historicamente compreendido como uma garantia de que ninguém possa ser levado à prisão se não depois de um julgamento onde a acusação tem o ônus da prova e o acusado tem o direito de defesa. Acontece que o direito de defesa sobre fatos e a discussão sobre as provas...